Caso registrado neste final de semana de um cantor, Wilker Maravilha, que teve o veículo incendiado lá na cidade de Itaubi, local para onde se deslocou para uma apresentação artística. O carro dele foi incendiado em via pública. E aí, um senhor que é comunicador, se diz comunicador e divulgador de artistas na região, publicou um vídeo na rede social, assumindo que foi ele o autor do incêndio no veículo e alega que perdeu a cabeça, cobrando uma dívida de um serviço prestado ao cantor há algum tempo. Vamos trazer os detalhes dessa situação? A reportagem em áudio e vídeo é de Josilei Silva. O Wilker Maravilha teve o seu carro incendiado na noite em que se apresentava na cidade de Itaubi, noite da última quinta-feira, dia 20 de abril. De acordo com as informações, o artista é de Araçuaí e costuma fazer vários shows pela região. Várias pessoas cercaram o veículo Fiat Uno do cantor e tentaram apagar as chamas. Após o fato, um suspeito foi identificado. Ele gravou um vídeo do próprio celular pedindo desculpas à família e postou a motivação nas redes sociais. Nada justifica nenhum tipo de agressão, nem mesmo a material. Hoje, é que eu estou cansado de ser acusado de muitos crimes que eu não cometi, que eu nunca cometi na vida. Agora fui eu. Gente, eu trabalho com comunicação e marketing e divulgação. Em junho do ano passado, esse ladrãozinho lá de Araçuaí, o Wilker Maravilha, ele me contratou para fazer um serviço de marketing e divulgação em cima do nome dele aqui em Itaubim. Elogiando a Praça, Itaubim, uma cidade muito boa. E o serviço foi feito e, por sinal, muito bem feito. Ele foi contratado, cantou na festa do biscoito. Quem esteve lá na festa do biscoito viu a apresentação dele. Porém, na hora de pagar, ele escorregou igual lambaré. Ele desconversou tudo que não devia. E o problema, quando a pessoa fala que tem um problema, que não paga por uma razão ou outra, não, ele foi incisivo e dizia que não devia, que não pagava de jeito nenhum. Desconversou totalmente. E desde então eu venho tentando resolver esse problema com ele. Mas sem sucesso, sem resultado. Quero pedir aqui desculpa, minha família, meus amigos, admiradores. A atitude que eu cometi, ela não é louvável e nem recomendada para ninguém. Porém, paciência tem limite. Eu tenho contas para pagar, eu vivo disso aqui. Então, tem uma hora que a gente explode mesmo. Nada justifica, como eu falei, nenhum tipo de agressão. E o que me deixou mais irritado foi que Itaubim, que era uma cidade linda, maravilhosa, quando ele se apresentou no ano passado, aí veio colocando defeito, que Itaubim agora não valia mais nada, colocando defeito na cidade e falando que não se apresentava mais aqui. E de repente aparece aqui com a cara mais limpa, como se nada tivesse acontecido. Então, me irritei, perdi a paciência e acredito que não para por aqui, porque vou travar uma briga com ele nos tribunais e vou provar. Já tem um boletim de ocorrência registrado contra ele aqui, em julho do ano passado. Quando eu fui tentando, tentando, tentando resolver com ele, negando, aí eu tive que registrar um boletim de ocorrência. Mas a justiça é muito limpa. E o que mata mesmo, gente, é a hora que eu faço para a cara da gente. É a falta de respeito com o profissional. Eu preciso dos meus honorários para sobreviver. Então, se não tem uma justificativa, quero colocar aqui que eu tenho um respaldo muito grande naquilo que eu faço. Exemplo disso, que nós já trabalhamos com outros artistas aqui, tivemos um resultado maravilhoso. Exemplo disso, Camilo Pagio, que chegou em Itaubim desconhecido. Hoje é um artista de renome nacional, canta por vários estados do Brasil. Então, trabalho que a gente já fez aqui com outros artistas também. O caso agora passa a ser investigado pela polícia civil.